Estou a gravar, esqueci-me disso. Olha um troll ali no meio. What the fuck? Mano, é assim, o Elden Ring é daqueles jogos que eu acho muito bom. Mas é um jogo de paciência mesmo. Por isso é que eu tipo, seja... Jogos da forma de software, man, é preciso... É preciso muita paciência para jogar. Eu tenho um bravo que trabalha no Gringotts. Não pode pagar-me... Não há sign de Lodgok aqui. Você está aqui? Deve estar dentro já. Coastal Mine. Nog me diz que o Lodgok está na merda. Não detaste? Eu noto alguma diferença na velocidade sobretudo para o fogo. A vassoura ao inicio era bem lenta. Olha o tamanho dessa mina. Algo parece errado. Algo parece errado. Oh, porra. Esse lugar está teemando com o Lodgok de Ranroch. Eu tenho que manter minhas mentiras sobre mim. Trafica Totalis. Um menos humano a se preocupar. Um menos humano a se preocupar. O que são? Como está com o Lodgok? O Lodgok vai estar honrado com o nosso progresso. Quem estava naquele carro? Você não vai ficar com a parte dele, não é? Isso tem que ser a fim de frente. Que nice, mano. Muito nice esta parte. Reveglio. Ok. Está ali a cena. Ok. Não sei onde as pipas vão. E os goblins não ouvem. A carrada de burro que eu estou a fazer aqui. Ia caraças tanto goblins. É que eles são os magotes meu E estão a nível 30 todos Eles vão lá ver Estou no fim. Não. Isto é bueda lento. Estás cheio de goblins ali O que é isso? Eu só espero que o Lodcoque não me engança O que é isso? Eu acho que o Lodcoque não me engança Eu não me engança Expelliante, comprena-nos, comprena-nos Não! O que é bom de você? O que é bom de você? Estou no fim Expelliante O que é isso? O que é isso? Arresto no momento Levios Galicia Galicia Bombardar Não! Estão os magotes mano Confirma O que é isso? 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 E o que é isso Lembram-se, tivéssemos a levelar mais os items. Então o gajo já está muito a forte. As magias estão a dar bled-a-demons. Espero que eu possa chegar ao Ramrock antes do Lord God. Não estou a jogar no PC monarco. Estou com o comando da PS5. Isto é meio no QS portanto é maior de certeza. Tem meio espada. Está cá o Ramrock. Eu posso terminar agora. Eu tenho que destruir o Drill e parar os Loyalistas de Ramrock. Oh shit, está aqui um Troll. Oh mano, como é que esses gajos perceberam que eu estava aqui bro? Lumos, Protego, Descender. Kiosk Bells, glance off at me. Arrest no momentum. Bombarder. Controle. Huh? Estou cansado. Bom, eu não tenho assim tantas coisas. O que é isso? Obvindo. Arrest no momentum. Glacios, Leblia of course. Stop! Bombarder. Expelliarmus Confirmo Defender Confirmo Expelliarmus Defender Confirmo Foda-se este troll mano Expelliarmus Confirmo Defender Bombardo Confirmo Expelliarmus Defender Confirmo Confirmo Jesus Christ Expelliarmus Expelliarmus O gajo devia ter ouvido Defender Bombardo Eu tenho que encontrar um jeito para parar essa droga Que porra ainda não está? Ah Ah ok Bem caiu tudo em cima O que é que anda disparado Ai ai Você Isso é infeliz Não importa Nós vamos construir outro O irmão Eu encontrei esse O irmão O irmão Eu vim para parar isso O que é que você me trouxe? O irmão O irmão O que é aquele? Não pode ser. Toda essa época... Você sabia... Você sabia onde era! Você está bem? Nunca entendi você, Lord Gok. Sir Gullum. Essa que não considera você igual. Ela, como todos os espíritos, tentou apenas usar você. Você está errado, Ranrok. Os jovens são especialmente deceitful. Eles são tentados escutados por nós, como eles nos explodem. É impressionante, que nossos ancestrais nunca nos confiam. Toda essa época, procurando todos os lugares para o final repositorio, procurando em vain para o último jornal do Bragpore. Estou gastando o meu tempo encontrando um jovem. E o meu pequeno irmão, sabia onde estava todo mundo. Mas agora... eu não preciso você. Eu não preciso nenhum de você. Oh, porra. Eu estava trazendo para você. Você é um traito de nosso tipo! Não! 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 Oh, porra! Não! 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 E o outro atacou-o à traição! Que caraças, meu. Tenso. Bem, muita tensa esta missão. Jesus Christ, coitado do Lord Coq. Mortado pela mão de seu irmão. Não é por que ele tentou tão difícil de reasonar com ele. Agora para sair deste lugar morto. Jesus Christ, também tem que ir de volta para Hogwarts rapidamente. E se ele agora sabe onde é que é o local, estamos fedidos. Vou enviar uma palavra para o Fig para me encontrar no mapa. Ele e os guardadores precisam saber se Ranroch tem aquele jornal e sabe onde está o repositório final. O que é isso? Ok. Ok. Quests. Tell the keepers of Ranroch to complete the final keeper trial. Oh shit. Oh shit, guys. The man behind the moon is going to survive the bell. Ah pá, vamos continuar. Já não temos muitas site quests aparecerem também. É pá, mas não sei se é o jogo do ano porque ainda não vi os outros jogos deste ano. É assim, um jogo que tem falhas. É um... Isto não é um jogo perfeito, é? Tipo, não achem. Não é um jogo perfeito, mas é um ganda jogaço. Tipo, sem dúvida. É um ganda jogo. Não é um jogo perfeito, mas pá... É um ganda jogo. Tipo, é mesmo. Pá, portanto, eu recomendo imenso mesmo. Eu espero que o professor Figg tenha o meu AL. Eu preciso dizer-lhe e os keepers que Ranroch sabe onde está o último repositório. Eu quero ver... A vossa força... Obrigado Fender, obrigado pelos dois minutos, meu fico. O que é que estamos juntos depois de acabar? Nada, bro. É um single player. É esse o conceito. Obrigado Fender. Vamos ouvir o que o professor tem que dizer. Professor! Você recebe meu AL. Ranroch tem o último de Bragboa's jornal. Ele matou Lodgok para conseguir ele. Ele sabe onde o último repositório está. Godric's heart... Lodgok... Lodgok e Ranroch... Eles são irmãos. Lodgok estava trazendo o jornal para mim. Ranroch é um monstro. Nós precisamos saber onde está o último repositório está. Eu acho que isso muda as coisas. Ranroch tem o jornal de Bragboa's jornal e sabe onde está o último repositório está. Nós oblíviamos o Bragboa. Ele mantou jornal? Por que ele deveria documentar tudo isso? Ele não sabia o que nós estávamos. Isadora disse a Bragboa sobre a magia quando ela pediu para construir uma contínua para ela. Eu vi as lembranças. Eu vi as lembranças. Isadora deixou lembranças para alguém encontrar? Você conhece o que ela fez? O que ela fez? O que ela fez o que ela fez para o pai, que eu também vi em Professor Rookwood, pensive. E a conversa com Bragboa em que ela expressa frustração sobre os limites que colocaram na sua use de ancient magia. O que ela fez? O que ela fez? Eu acho que o meu amigo é bem-vindo da grave circunstância em que nós nos encontramos. Sim. Sem dúvida. Não, não, não. Pá, Bernard, não tenho tido. É assim, só tenho em Hogwarts sim, em Hogwarts sim e de vez em quando. Ok. Olha o lixo. Olha o lixo. Olha o lixo. Ainda tá, ninguém pôs em Hogwarts sim. Mas não lá, façam em pontos que não são games, sabe? Muito bem. Professor Weasley está mantendo um olho em mim. Talvez nós devemos nos encontrar lá, então ela não tem razão de ter preocupações com o Professor Black. Já, tá, tá. Eu vou te ver perto da costa. Talvez então você possa me contar um pouco mais sobre as memórias de Isadora que você viu. Ok. Onde é que é a chamber dele? É no caralhão. Ai, a velha, meu Deus. É velha longe. Pô, é aqui. Tão longe. Jesus. Pá, uma coisa é certa. O mapa desse jogo tá incrível, maldita. Tipo, tá. Quem vive lá? Não. 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 Não, não. Não dá para vir aqui montar você. Aqui. Não. Você está aqui. Eu tenho uma boa notícia. Nós não temos nenhum dos Loyalististas de Ranrok para confiar com. Claro, a terrível é que é provavelmente porque eles não precisam Salvar dos Keepers para informações. Mas está aqui uma pegada gigante. E há a Pentaquilo. Eu vejo a tua cena ainda hoje, não te preocupes. No final, quando eu acabar de jogar, diz-me, por favor, se estivesse ainda por aí, às 11, eu vejo a tua cena. Até agora, o que é aquilo que é? Fanda que lua bota... Reveglio. Este lugar poderia fazer com um pouco de bomba. Vamos olhar. É isso. Acho que sei o que deve ser feito. Ah, Jesus. Você conhece a cabeça que está lá? Sim. Parece um grap-horn. E as prints, carregadas no fundo, me levam a acreditar que um grap-horn vai de repente abrir o caminho. É o que o professor Rackham disse quando ele falou da minha capacidade de interagir com as beasts. Parece assim. Eu sei que a última dinastia de grap-horns vive perto de lá. Eles o chamam de Lord of the Shore. Eu suspeito que você vai precisá-lo aqui. O que acontece no próximo? Não posso dizer. Ok. Se isso é o que deve ser feito, eu faço. Excelente. Eu sei esta área bem o suficiente. Quando você vê as restrições de uma grande criatura de seca, você está no lugar certo. Agora, o professor Rackham fez claro que você deve se engajar com qualquer beast que seja parte deste trial de sua própria. Então, eu desejo-te boa sorte e espere para o seu retorno na Câmara de Mac. Queria pegar o update da vassoura. Na boa, mas nada é que agradecer. Eles têm mesmo que pôr cuidados nisto. Precisamos mesmo de um cuidado e distinto. isso parece que é o lugar do mapa de tesouro. Espera, o que? Espera lá. É os Shins, já. Deve ser aqui a cena dos Shins. Não, os Shins devem ser aqui. Como é que se lixo? Não tenho tempo para isso agora. Especialmente, esta mesa de astronomia será melhor usada quando é escuro. Este deve ser o lugar. Ok. Muito bem, Lord of the Shore. Mostra-te. Oh, Deus. Aqui vamos. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Eu não sei. Eu não sei. Ok. Eu não sei. Vamos lá. Um pouco. Um pouco me rouge amor. Entendido ou estimilar-se. Um pouco monólico Não, ok. Chico de novo. Bam! Second phase. É, pá, mais ou menos. Basto. What? O que? 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 Eu pensei que seria um peito. O que? Jesus Christ. O que? 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 Como um verdadeiro Hufflepuff Como um verdadeiro Hufflepuff Eu preciso de sua ajuda, amigo Aqui está ele Eu preciso de uma corrida agora, meu amigo Oh, olha, olha Se você não tem tempo de partir Agora eu estou pedindo-lhe de se juntar e ir à casa Ela diz que não se senta Se encontre-nos na catacomba Eu espero que as minhas cilindras e as minhas cilindras Eu não pensava que ninguém ia dançar Oh, eu não vou E ai Agora antes disto esperem lá eu sei que é bué Eu sei que é bué cortar a cena mas eu preciso mesmo de vir aqui Preciso mesmo de vir aqui primeiro Porque não tenho pressões Portanto gosto que a musica épica continua a dar Eu sei que você fez maravilhosos aqui Oh gaita eu quando digo souls like digo o tipo de jogo que estás a ver Não digo Não me refiro a este em especifico Está espectacular esta musica Bem acho que estamos bem assim Ok bora lá Mas sim já mandámos a Malenia abaixo Já ou já estava Você não pode imaginar o quão inconveniente o viajamento foi antes de inventar a polícia Espera agora não é nada mais perto do que isto E ai vamos nós E ai vamos nós E ai sai mano sai Ok bora lá Os gratos Eles estão abastecendo a sala Como fala de uma delar? Como faz um pouco de um modo de avaliação? Oh, shit, here we go, boys. Bam. Uau. Sem bacar. Sound TV, mas eu agora não vou fazer mais nenhuma, bro. Ok. Oh, shit, agora a música mudou. The Trial. Ah, isto é já assim, não há tipo nenhum desafio, não há nenhum bossa. Ok, o bossa era aquele gato. Isadora, como você vai ver, não era quem ela pareceu. Eu só espero que você esteja. Minha memória deve responder qualquer pergunta que você pode ter sobre o poder que você vai precisar para proteger. Obrigado, professor Bacar. Eu vou ver você em volta da caixa de mapas. Ok. Be at the way. The one who mastered memories. There we go. To the Pensive. Ok. Olá. Isadora? Isadora? Oh, shit. 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 Oh, meu Deus, mano. Eles vão lutar com ela. Eu preciso de você voltar à sua sala comum, tudo bem? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que você fez? Viu a breath. Viu? Viu? Viu, Alex. Oh, meu Deus. Por causa da sua arrogância, da sua obsesão com os segredos... Você não vai sofrer mais tempo. Não é meu pai, não é meus alunos... Oh, porra. Não é ninguém. Isadora... Coloque a sua mão. Professor, você me ensinou a minha poder, não... Coloque-a! Eu não lhe ensinou isto. Expelliarmus! Oh, porra. 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 Prior Encantatem. Isto é Prior Encantatem. Oh, porra. Oh, porra. Bimba. Dois. Vão à praia. What? Sei lá. Vão às putas. Grande abraço. Oh, porra. Até o gajo usou... O gajo usou... O Avada... Matou-a. What the fuck? É o Harry Potter. What? Mano, o gajo acabou de usar uma maldição imperdoável nela e ela sobreviveu. Ah, ok, ok, ok. Ok, a Isadora morreu, ok. Foda-se. Ah, a ver, bro. Estava a achar a moeda estranho, mano. Imagina. Mano, então o gajo usou o Avada Cadáver. O Professor, bro. Está tudo doido. Estou a começar agora... Agora não tenho desculpa. Agora vou começar a matar toda a gente. A caverns below Hogwarts, onde você fought Isadora, é isso o local do final Repository? É isso. Você, nós não conseguimos destruir o estrangeiro de emoção Isadora tinha stolen de tantos. Então, nós fizemos tudo o que conseguimos para manter elas segura. Nós também percebemos que até eles poderiam ser destruídos, e a mágica que usamos para criar elas foi um perigo para o tipo de vizade. É por favor. Então, nós nos tornamos keepers. Keepers de um segredo semelhante. Nós sabíamos que algum dia, um com a capacidade de ver traces de magia antiga poderá ser seduzido por sua poder. Nós construímos os trials para levar aquela pessoa para nós. Para permitir que eles provem se valem de o conhecimento que mantivemos e a responsabilidade que acompanhamos. É isso que eu tenho certeza. É isso que eu tenho certeza. Eu preciso chegar a essa Repository antes de Ranrock. Você tem, e você vai. Mas a Repository é protegida por poderoso, antiga magia. Para entrar, você deve ter um especial wand de quatro artefatos que você encontrou sobre os pensivos. Então, a Repository é segura de Ranrock agora? Se ele, como você sabe, capaz de usar o poder do outro Repository, eu acho que ele será capaz de abrir a nossa defesa. Então eu devo ir agora e crafte esse wand. Talvez Mr. Ollivander vai me ajudar. Outra Ollivander? Eu não estou surpreendido. As eu tenho certeza que ele vai dizer, esse wand vai ser usado por apenas um propósito. Voltarei com o wand, e nós vamos abrir o caminho. Ok. Eu vou enviar um Ollivander para o Ollivander. Enquanto você o visitar, eu vou ligar para o Professor Weasley. Professor Weasley? Sim. Eu poderia ter feito uma errada em julgamento por não informar-lhe de a intenções de Branrock antes. Eu só espero que não seja tão tarde. Se Branrock realmente vai tentar trocar debaixo de Hogwarts, precisaremos de toda a ajuda que possamos. Ok. Obrigado nisto, obrigado pelos dois meses. Bem, é uma batalha de Hogwarts outra vez. All over again. San Bakar's Trail. Portanto temos um Grab Horn. Estamos quase a 29 man. In the Shadow of the Relic, man. Tal que tu hominens é takon takon. Man, este gajo. Isto aqui deve ser o final desta merda. Com certeza. Mas hoje como? São 20 minutos. Não sei se conseguimos. Vem, não. E daí? Talvez. Deixa-me só ir ao Hogsme. Como é que és, Ollivander? Estás bom? Tenho que ir ao Hogsme. Tenho que vir aqui. Ver se consigo. Acho que já consigo comprar aquilo. O Hogsmeade. Aqui eu venho. Espera lá. Onde é que é a loja do gajo? Eu nunca sei. Reveio. Bingo. Não era bem aqui que eu queria ver. Ah ok. Tenho que ir ali falar com o Ollivander. Ok, pegamos no hominense para já. Crafter. Ok. Ok? Mas não era isto, o posto era de ir ao mapa para ver onde é que está a cena da loja. É aqui. Angelo, vá, não me leves a mão, não, bro. Tem olivandas. Espero que ele possa me ajudar a me esmergar a wand de guarda. O que estamos procurando hoje? Eu realmente gostei de trabalhar com você. Obrigado por acreditar em mim. Ok, esperem lá. Antes de irmos ao Alivandas, tenho que ir ali a Hogwarts, à Room for Requirements. Primeiro, porque eu acho que posso pôr o meu Grab Horn lá e posso recolher as cenas dele, que dá-me jeito para levelar merdas. Não sei se já posso ir buscar as cenas das Moon Calves, dão. Depois preciso vir aqui e identificar isto. Ok, Nocturne Teal Insemble. Já vou precisar disto, como é lógico. Pois não era bem isto que eu queria. Ah, Gear. Ainda não posso usar, é para nível 29. Bem, também falta-me tipo aqui. Foi a soltar-me uma bequinha de nível, por amor a Deus. Vou deixar o Grab Horn lá em cima. Ok, R1. Ok, está aqui o Grab Horn. Escovar o Grab Horn. O Lord of the Shore. Comida, para o gajo comer. Já posso ir aqui buscar isto. Nice. Eles estão a comer. Ok, já está tudo. Pronto. Agora, aqui é o Lumos. O Perro. Agora, não sei se posso já... Pá, eu acho que vou precisar de Moon Calves Fire, não é mesmo? Sei que havia aqui uma que eu já podia fazer. Era esta. Fully upgraded. Fully upgraded. Preciso de Moon Calves Fire. Tenho que ir ali. Espera lá, deixa-me lá ver se ainda... Eu não sei. A Moon Calves está aqui. Eu acho que está. Não está. Está ali, está. Afinal, fui tirar esta merda e ainda precisava dela. É deixar-la comer e agora dá-lhe isto. Agora é que é. Agora vou voltar aqui a este E levelar os robes É aqui preciso para a última upgrade Preciso de Municalfor Espera, isto é o que? Oi, Jobbernoble Eu tenho aqui Jobbernolls Não vou aqui, vou buscá-los Afinal preciso outra vez da escova Fuck my life Jesus Christ Isto anda sempre a trocar feitiços Olha, eles estão ali Está a comer ou não está? Está, está a comer Eu acho que até tenho mais destes Porra, come lá, chato Eu até sei onde é que eles estão Acho que estão na outra cena Tenho boés na outra cena Agora tenho a máscara BAM Isso falta-me no Monocalfos Se eu tivesse mais Monocalfos já tinha isto tudo no máximo Ok, vamos ao Hogsmeade Agora estamos com um boé de coisas Estamos fixos, por acaso, de gear Acaso estamos muito fixos de gear E amanhã retomamos, pá, tentamos fazer a cena do Ominus Do Ominus Ominus Black Ominus Black é mais legal Pá, estou mais forte Agora estou mais forte Mas eu precisava de gear para o meu nível Estás a ver? Porque eu vou sempre Se houver gear mais forte Eu vou sempre ter melhor upgrade A vez não tem upgrade nenhum 36 Já isto está-me a dar boi da força Tipo, é uma estupidez Mas eu vou sempre recolher cenas de as peças Para conseguir Já, mas tens que dar, men Tens que dar Os upgrades dão um boi ajeito, bro Que começas a dar boi da damage, mesmo O Endmaster Olá, Sr. Ollivander Eu me perguntava se você poderia me ajudar com algo Sim, o Professor Figgs me enviou um ovo Informando-me que você estaria vindo Ele foi um pouco O que você está me enviando? Você precisa ter uma especial Wanda Que você me enviou Que você me enviou O material Sim, eu tenho Oh, meu How extraordinário Remarcava design Eu vou ser honest Eu nunca me enviou um ovo De esta forma Repair de broken wanda, claro Mas isso é O que está tudo Entirei Me mantém Me em meus dedos Aren't you? Eu acho que posso trabalhar Com o que você me enviou Vou me encontrar Deixe-me ver o que posso fazer O que é que eu posso fazer Foi ele à espera do Wallivander O Wand Maker Final a outra varinha Ai o que é que se passa com a minha cara De um personagem It is done I should warn you I've never seen a wand like this before My suspicion As Professor Figg implied in his letter Is that it serves a unique purpose I doubt you shall find much use for it otherwise I understand Thank you, sir Nice I'm afraid you're on your own I've ensured that we have a moment to ourselves Oh, come, come No need for such theatrics In light of what Ranrock now knows You must agree that our interests Are aligned Our interests will never be aligned You would let goblins take what is rightfully ours The final repository belongs to wizard kind We would be fools not to work together What's that you've got there? Might this sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it Oh, shit The arrogance Should have known better than to try and reason with a child I've always said Children should be seen and not heard CABRÃO! FOI O GAJO! What the fuck, bro? FOI O GAJO QUE AMALDIÇO A ANN! NÃO FOI UM GOBLIN! O Sabastain é estúpido que dói! Or whatever Fço forth I tried I tried No more facie Izipio Kunfringo Come on Your embarrassing yourself Come on You are never missing Not much Levioso, place yourself. Eu vou até mesmo... ...bombardo. Explorando! ...to o seu nome. Incipient! Não! Eu vou fazer você desejar que você está na sua vida. Eu não gosto. Tchau! Time to teach someone a lesson! Step! From above! Levioso! Bombardo! Defendo! Confringo! Preciso! Expulso! Superfile! Não é muito duro, não é? Eu vou dar uma vez! Expelliarmus! Confringo! Defendo! Bombardo! Você deveria me reunir. Vem o gajo agora não. É lá! É Harry Potter! Vamos embora! Oh shit! Bombardo! Dependo! Expandio! Expandio! Esta cena é fortíssima! Esta coisa! Ah! Não! Confringo! Ah! Ah! Merda! Aquela era das Vermelhas! Bombardo! Dependo! Ah! Accio! Depulso! Dependo! Descender! Confringo! Dependo! Alamos! Não! Dependo! Dependo! Bombardo! Impression! Eu estou só do aromáter! Levioso! Tive! Aparecimento! Espendo! Descender! Lama! Estando! Estando! Defendo! Bombardo! O que é que é isso, cara? BAM! Expelliarmus Confringo Protego Thought you had me there Expelliarmus Confringo Resapção Defendo Bombada Confringo Expelliarmus Expelliarmus Estou muito mal Equipo Defendo Defendo Confirm Confirma Of course Confirma Isto é muito fredido Já não tenho o plano Mano foda-se por amor de deus Foda-se não se vê rifa O que é isso? Foda-se, estava a ver, bro Foda-se, cara Foda-se, cara Não acredito A chuva do Rookwood finalmente está subindo Preciso enviar uma alternativa em breve Por agora, preciso voltar à sala de mapas e dizer o que aconteceu Bem, esta fight foi lixada. Como se tinha aqui bueda potes, nem tinha reparado. Estavam um monte de delas no chão. Não dá para bloquear? Claro que dá. Prear encantado, é claro que dá para bloquear um evado a cadáver. Eu acho que sei onde podemos encontrar Doran. Me encontre na Forbidden Forest e lhe podemos contar sobre o símbolo que a Mooncarve fez. Com este gajo. Pronto. Não tem countercursion. Bro, imaginem. Foda-se. Vão ver os filmes do Harry Potter, bro. Caramba, quantas vezes o Harry não faz isso? Com o Pierre en... Com o Pierre en... Até o Dumbledore. Todos fazem isso. Para dar counter à... Sim, mas o Cedric morreu porque não conseguiu fazer o Feitiço a tempo. Quantas vezes isso não acontece, bro? Oh, mano. Perem lá. Já falamos sobre isso. Perem lá só um bocadinho. Deixem-me lá resolver aqui esta situação primeiro. Antes de falar convosco sobre isso. Isto é a gaja. Ok, o que é que eu ia fazer agora? Hogsmeade. Hogwarts. Eu tenho que gravetar por sonhos, mas agora também honestamente acho que não vale a pena. Bem, eu vou para a sala das necessidades e vou deixar a tábua. Sim, nos filmes aconteceu bem da vez. Perem lá. Já falamos. Perem lá. Protego! Ah, estou cheio. Ok. Espera lá. Já estou mesmo no final, acho eu. Ora, estamos a 80% das quests. As main quests faltam-nos. Falta uma main quest? Só nos falta uma main quest, estamos mesmo no final do jogo, bro. Portanto, agora está na altura de fazer todas as side quests antes de acabar o jogo. Jesus Christ. Também temos de score spells todos em máximo. Falta-nos outro spell aqui. Espera lá, espera lá. Espera lá. Espera lá.